Comecei a tempo a trabalhar na estrada Com um caminhão de dez toneladas Um bom encerado e guarda dançada Boa ferramenta embaixo da almofada Levo a minha vida sempre atriburada Não tenho de mim esperado de nada O meu caminhão é minha morada Na sua cabina eu passo pousada Se a estrada é lisa pro carro rodar Eu ponho as correntes pra não derravar Vou cortando o chão até onde dá E se o carro atola não pego forçar Eu tenho um chicão que é pra levantar E com um enxadão começo a painar Eu passo uma estiva sem me lamentar Uma reduzida eu saio de lá Eu só viajo a noite e essa é minha sina Tenho um bom farol pra cortar nebrina E se chove muito abaixo as cortinas O gigante roda pra onde se destina Eu já vi direta do Rio Alondrina Fui a Pluminal e Santa Catarina Eu fui de Goiás cortando as campinas Pra Belo Horizonte capital de Minas Eu faço transporte seja pra onde for Fui de Porco Alegre pra São Salvador E de Curitiba transportei valor Como de São Paulo cortando o interior Eu tenho cuidado não corto o motor E não piso muito no acelerador Viajo sozinho sem nenhum temor Com bem São Cristóvão que é meu protetor E não pide Corpo Alegre pra140 E não pide Corpo Alegre pra controlar Cerca Mexicana E não pide Corpo Alegre pra caregiver Vai ver mil As amigas Semophy Obrigado.